Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, recebam do Padre Alessandro Campos, neste dia, a paz do Senhor em sua casa, no seu trabalho, no trânsito, em qualquer lugar que você esteja agora. Hoje eu te convido com todo o seu coração e com toda a sua fé, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. Deixe o amor de Jesus Cristo crescer em você. Não se esqueça que à medida que cresce o amor em ti, cresce a tua beleza, porque o amor é a beleza da alma. E com amor, tudo podemos, tudo alcançamos, tudo conquistamos, porque amar é tão somente colocar-se no lugar do outro, desejando sempre para ele tudo aquilo que desejamos para nós mesmos. É isso e nada mais. Pare um pouco para pensar neste momento em uma pessoa muito especial que você gostaria que Jesus Cristo fizesse por ela, o que você está pedindo que ele faça por você hoje. E neste momento, eu quero rezar por você que me escuta agora. Onde quer que você esteja, em casa, no trânsito, voltando do trabalho, reze comigo, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor te abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu, na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.